Olá pessoal tudo bem fazer um tour aqui eu vou gravar uns vídeos de específicos as pessoas que pediram de vendas ali olha que linda que tá isso aqui sempre floresce eu vou querendo a compúmela aqui tá bem legal viram ontem meu vídeo de plantio que eu fiz e essa ideia aqui ó as raízes vão que vem tô vendo as raízes ali ó oi 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 olha o tamanho que bonitinho aqui ó e lá que bonitinho a sua lepinha e eu vou colocar o vento Pará, pará Saí ontem, voltei tarde Acordei tarde Zé, estou curtindo o final de semana Porque eu não fiz durante a pandemia Estou fazendo o final de semana Saindo sempre Viver um pouco Olha o pessoal Algumas pessoas me pedem Que querem comprar Se eu sofri o Nietzsche Alba não, como é que ele fala mesmo? Flava? Eu não vou vender agora Depois eu posso até vender corte Mas agora eu vou esperar um pouco Pegar corpo E eu acho que eu tenho mais Flavas aqui Que foi meu primeiro ano de cultivo Então Tem muita coisa que não floresceu ainda Apesar que foram Filha Olha que tom bonito dessa aqui Que maravilha Tem mais flores Olha que tem botões aqui para abrir Olha Obrigado Pessoal, meus vídeos estão voltando Dá bastante visualização Em duas semanas tem um com mil E oitocentos, outros com mil Então aí, dê um like Compartilhe pros amigos que gostam Os amigos que gostam de comprar o Orquídeo Também, porque em todo vídeo Eu vou colocar alguma coisa à venda Ai, que arraigamento maravilhoso que tá essa planta aqui Vai ser em flores Aqui tá abrindo, ó Vamos levar pra frente depois Ó, polqueriana com o botão Ó, que eu fiz ontem, ó Tem o vídeo do cultivo lá, viu Vídeo de ontem com o cultivo de Dendobra Deixei ele mais solto assim Pra... Se ele der na pele, ele fica batendo E assim ele vai pegando o sol inteiro E vai desenvolvendo E assim vai... E assim vai... A gente vai abortar, né Cortou Vamos já Pra acertar o processo Ano que vem, ó Vem Tô tentando ver a identificação desse daqui Madame Butterfly Ah, essa aqui é aquela maravilhosa 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 Isso aqui... Isso aqui... Ó, a Yubida Muito poderosa É uma... Madame Butterfly Mais alguma coisa Aqui já vendi Isso aqui é pastoral Pro Thiago Ó, Thiago Ela prendeu na planta de baixo, olha Tô super bem enraizado Aqui Entendo, né? Aqui eu vou pegar a venda, ela tá passadinha aqui, ó Tem uma torcerinha, ó R$100,00 esse outro aqui O que mais que eu tenho aqui? Aqui também tá a venda Estou assim pra cá, pra pegar mais sol também, essa furbesia Esse é o bonito, só o bonito E é isto Nossa, aqui tá É uma prada? É uma prada É uma prada Um abraço pra vocês Deixa eu dar um like e compartilhar Olha aqui que interessante, ó Essa aqui, com certeza Esse botão aqui vai ser abortado, ó Mas eu tô deixando E ele tá cada vez caindo mais E vai abrir só essa daqui Maravilhosa essa planta aqui É lembrar Não tá com símbolo ali Então é isso Abraço pra vocês Deixa eu dar um like e compartilhe Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês